Para quem não gosta muito de praia, os rios são lugares mais calmos onde podemos ir para relaxar. Mas os rios realmente são tão seguros quanto parecem? Se formos honestos, a resposta a esta pergunta é não. Por quê? Bem, os rios são corpos de águas doce que abrigam algumas das criaturas aquáticas mais perigosas que você já viu. Confira agora os 11 animais mais mortais dos rios. 11. Por aque Sendo facilmente encontrados no rio Amazonas, esses animais são mais comumente conhecidos por outro nome, enguia elétrica. O diferencial desses peixes, além do seu formato, é a forma a qual eles se defendem. As enguias elétricas possuem órgãos internos que são capazes de produzir impulsos de eletricidade com cerca de 860 volts por descarga, que é mais do que o suficiente para matar um ser humano adulto com extrema facilidade. 10. Tubarão touro Agora você pode estar pensando como exatamente um tubarão viveria num rio? Bem, embora os tubarões touros sejam encontrados no oceano, eles também adoram viver em rios de água doce, onde encontram suas presas mais desatentas. Esses tubarões têm adaptações fisiológicas especiais que lhes permitem viver em rios, especialmente em águas turvas, onde podem se esconder até o momento certo para um ataque. Seu habitat não convencional também é a razão pela qual os tubarões touro são considerados as espécies de tubarões mais perigosas, especialmente quando se trata de vidas humanas. Eles podem atacar animais e humanos de praticamente qualquer tamanho, por causa de sua força. Esses peixes geralmente crescem até cerca de 2 metros e meio, pesando até 130 quilos, com um grande apetite e, claro, um temperamento nada agradável. 9. Peixe cabeça de cobra Com sua cabeça que possui uma aparência que se assemelha muito à cabeça de uma cobra, esse animal é uma das criaturas mais letais encontradas em rios. Esses peixes podem crescer até cerca de 1 metro de comprimento e possuem presas afiadas para morder o que estiver pela sua frente. O peixe cabeça de cobra é um animal que não pensa duas vezes antes de ser agressivo. Além dessas poderosas presas afiadas, a mordida do peixe cabeça de cobra também contém muitos tipos de bactérias, que podem causar infecções horríveis e que possuem um grande percentual de transmissibilidade após a mordida. 8. Mata-mata A maioria das tartarugas parecem ser bem inofensivas, mas isso não acontece com a tartaruga mata-mata. O que você acha desse animal que pode pesar até 33 quilos? Elas gostam de viver em locais com muita lama. E quando se trata de matar uma presa em segundos, com um golpe fatal, essas tartarugas com certeza se destacam. Apesar de seu corpo pequeno, elas possuem uma cabeça e corpo que lhes ajudam a se camuflar. A tartaruga mata-mata se camufla silenciosamente até a hora de atacar suas presas. Elas podem respirar debaixo d'água e na superfície, fazendo delas um predador fatal em ambos os ambientes. 7. Ariranha Conhecidos como lobo dos rios, esses animais são encontrados nos rios da Amazônia. Eles parecem ser inofensivos, mas quem realmente conhece sabe do que esse animal é capaz. As ariranhas têm hábitos alimentares sanguinários e podem até devorar outros animais mortais, como as piranhas, sem nem pensar duas vezes. Elas se locomovem debaixo d'água em velocidades extremamente rápidas e são animais extremamente territoriais. Então, eles com certeza não hesitarão em atacar qualquer humano se seu espaço for invadido. 6. Aranha de água As pessoas que possuem aracnofobia não estão a salvo quando mergulham num rio, porque as aranhas de água são as únicas aranhas que vivem debaixo d'água. Elas somente vão à superfície para reabastecer seu oxigênio. Mas caso precisem, elas possuem uma capacidade de formar uma bolha em forma de sino, por isso também podem ser chamadas de aranha-sino de mergulho, fazendo sua troca gasosa, como se fosse seu próprio tanque de oxigênio. Você não pode, em hipótese alguma, provocar essas aranhas. Caso elas consigam picar, a mordida virá com febre, que levam dias para desaparecer. 5. Piranha Estas criaturas são encontradas em vários rios. Independentemente do local que você as encontrar, elas continuarão sendo perigosas. As piranhas têm presas extremamente afiadas e sempre estão sedentas por sangue. Essa combinação com certeza não poderia dar certo. A mordida de uma piranha é poderosa o suficiente para mutilar partes do corpo humano profundamente. E é por isso que os pescadores gostam de evitar esses peixes mortais, porque uma vez que mexer com eles, você estará envolto numa situação de vida ou morte. 4. Peixe vampiro Esses animais crescem até 1,2 metro de comprimento e têm a capacidade de atacar criaturas muito maiores que o próprio tamanho. Além disso, esse peixe é conhecido por ser mais mortal que as piranhas. Por causa de seus dentes extremamente poderosos, que são usados para devorar facilmente a sua presa. Só pelo fato de serem mais temidos que as piranhas, isso já os torna verdadeiros monstros do rio. Seus poderosos dentes crescem até 15 centímetros de comprimento, detalhe que o torna um dos animais mais temidos dos rios. 3. Crocodilo do Nilo Podendo chegar a medir 4 metros de comprimento e pesar até 700 quilos, esses animais se destacam pelos seus 68 poderosos dentes afiados e pela capacidade de ficar submersos, na água, por mais de uma hora. O crocodilo do Nilo é conhecido como um dos animais mais mortais do mundo. Esses animais costumam caçar em bando, fazendo com que seja muito difícil derrotá-los. Os crocodilos do Nilo são muito mais ativos à noite, portanto tome cuidado ao tomar banho de rio nesse horário. 2. Arraias de água doce Esses animais de água doce são uma das maiores espécies de peixes do mundo. Basta olhar para elas. Seu peso e tamanho avantajados fazem com que pareçam ser extremamente mortais. Esses peixes se enterram profundamente debaixo d'água para que possam se aproximar de suas presas sem que elas saibam. Ela possui sua arma fatal na base da cauda, onde encontra-se o seu veneno mortal em um ferrão de até 38 centímetros. 1. Anaconda As sucuris habitam alguns rios, especialmente em torno da América do Sul. Essas gigantes criaturas predatórias possuem um comprimento indescritível. Esse réptil tem a capacidade de destruir tudo que estiver no seu caminho. Apesar de serem muito temidas, as anacondas não são venenosas e usam da força bruta para poder capturar, sufocar e esmagar a sua presa, agarrando-se firmemente em volta da presa, até que ela morra esmagada ou sufocada. Desta forma, a anaconda pode comer até toda a carcaça do corpo para se saciar. Graças à flexibilidade de sua mandíbula, ela consegue engolir sua presa por inteiro. O que você faria se ficasse frente a frente com algum desses animais? Conte aí nos comentários! Tchau, tchau!